Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago Olá, apaixonados pelas máquinas! Tudo bem com vocês? Bom, espero que você esteja bem, com a sua família reunida pra assistir mais um programa Direção Retro, que traz sempre o passado de presente pra você. Bom, gente, hoje o programa tá muito especial. A gente bateu um super papo com o Sr. Ferretti, ele que é um apaixonado pela marca que nem eu conhecia, Studebaker, olha só, a gente vai conferir. Se você também não conhece, você vai acompanhar aqui no nosso programa, viu? Nós temos também uma dica especial pra você que precisa de um vidro bem específico pro seu auto antigo. Então é uma dica super especial. Nós também batemos um papo com o Sr. Arthur Vidal, ele que é um amante dos autos antigos. E olha, gente, ele é o diretor do Carmanguia Clube e faz parte também do reumatismo Car Club. E agora, ele faz parte também do corpo de jurados de um encontro super especial que é em Águas de Lindóia, o Encontro Brasileiro de Autos Antigos. A gente vai conversar com o Sr. Arthur e você vai assistir aqui com a gente. Agora, eu aproveito pra convidar você que já está sabendo que nós vamos fazer uma festa, a festa do programa Direção Retro. vai acontecer no Santo Rock Bar, na cidade de Santo André. Gente, anota a data, dia 28 de maio. Vai ser um domingo a partir da 1 hora da tarde. O Santo Rock Bar fica na Rua das Bandeiras, número 421, no bairro Jardins, em Santo André. Você pode levar toda a sua família, porque vai ter muitos carros antigos lá pra você apreciar, viu? Lembrando que a entrada é totalmente grátis, mas você pode fazer a sua doação levando 1kg de alimento não perecível, tá bom? Eu vou te esperar, dia 28. Bom, gente, agora eu quero só te dar mais uma dica. Como é que anda o ar-condicionado do seu carro? Precisa de algum reparo aí, de um ajuste? Você precisa conhecer a R3 Ar-Condicionados, que fica na cidade de Mauá. Dá uma ligadinha pra eles, eles têm um preço especial pra você. 3, 4, 10, 34, 10, 1.003. Facinho, viu? Rápido intervalo, na sequência eu volto. Até já. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Há mais de 20 anos o mercado, a Bela Tintas, oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil. Trabalhando sempre com as melhores marcas, a Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 41219292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Máuá Trans, inspeção veicular, com equipe altamente especializada para fornecer laudos e veículos com GNV, modificados e blindados. Também opacidade, ruídos e companhia de seguros. A Máuá Trans está em Máuá, na rua Almirante Barroso 37. Telefones 3410-6471 ou 3410-6549. Acesse o site www.máuatrans.com. A V8 Documentações regulariza a documentação de veículos antigos e atuais, transferências, licenciamentos, renovação de CNH e emplacamentos. Tudo em até 12 vezes. Avenida da Saudade, 237 Máuá. 14 Bis Estampas, produtos personalizados. Caneca, camiseta, azulejo, mãos e pede, quebra-cabeça e muito mais. Acesse o nosso site www.14bisestampas.com.br. Curta a nossa página no Facebook. Motorista, tenha responsabilidade no trânsito. Respeite sempre a velocidade da via. Maio Amarelo, eu sou mais um por um trânsito mais seguro. Oferecimento, Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. Não devo pra ninguém, tá velho, mas tá pago. Estamos de volta com o Direção Retro e agora tem entrevista com o Jair Bueno. E ele bateu um papo, gente, super especial com uma pessoa que é colecionador de uma raridade, de uma marca que eu não conhecia, que é o Stude Baker. Olha que bacana, ele tem uma coleção, sabe muito sobre esse automóvel. E você que não conhece, assim como eu, vai conhecer agora. Pode rodar. Olá, amigos. Programa Direção Retro, como sempre, nas andanças e fazendo amigos. Nós estamos aqui com o senhor Ferretti. Ferretti aqui no Brasil, já sabe, o pessoal já sabe, tornou-se uma marca. Quando se fala Ferretti, em seguida se lembra em Stude Baker. E chegou o dia e a hora. Como vai, senhor Ferretti? Tudo bom? Obrigado, Jair. Boa tarde. Tudo bem, né? Então, estamos aqui em Águas de Lindóia, em abril, uma tarde aí gostosa, onde eu recebo vocês aqui como convidados, participando aí da entrevista de vocês, que é um prazer. Olha, senhor Ferretti, na verdade, o prazer é nosso. Já há algum tempo, né? Eu comentava com o pessoal da equipe que a gente estava devendo, né? Para o pessoal que nos assiste, essa entrevista. Uma vez que a gente sempre procura assistir as entrevistas que o senhor faz, as histórias. O senhor tem muita história. E por isso que nós vamos, nós estamos aqui justamente para isso, para falar da sua paixão por essa marca Stude Baker e como começou isso. Então, Jair, isso aí começou na infância, com seis, sete anos. Morava em São Paulo, meu pai tinha caminhões de Stude Baker. Eu, como moleque, não sabia bem o que era Stude Baker. Não sabia nem ler, não sabia nada. Mas eu sabia que aquele caminhão, ele se tornou bonito para mim. Ele foi atrativo nos meus olhos, aos meus olhos. E daí para frente, mais alguns anos, até oito, nove anos, daí eu perdi esse contato todinho com o Stude Baker. E passado aí um pouco de anos, depois de casado, procurando Stude Baker, consegui encontrar a Stude Baker Azul. E ela veio ser conhecida como Stude Baker Azul do Ferretti. E ficou essa marca aí por muitos anos, né? O Ferretti Stude Baker veio depois, mas inicialmente era a caminhonete azul. Era a marca da caminhonete, né? E essa paixão, ela se realizou em 1984. Essa foi a primeira, então, essa picape foi a primeira Stude Baker. Quando veio depois a segunda, a terceira, e o senhor viu que realmente estava, assim, fascinado, né? Então, a primeira vez que eu vi a Stude Baker Azul, o chão saiu dos pés, né? Não imaginava que podia ter a presença dela na minha frente. E as outras vieram depois, cada três, quatro anos. E hoje eu tenho treze unidades, entre picapes e carros de passeio. Só Stude Baker. Bom, uma curiosidade. Eu imagino que para o senhor, todos eles têm o mesmo valor. Ou tem um que o senhor gosta mais, tem mais um xodózinho. Seria a primeira? Então, todas. Isso é que nem filho. Você vai adotando, vai querendo, vai fazendo. E você, no fim do tempo, você fala assim, olha, são todos iguais. Todos os carros são filhotes meus, né? Mas tem alguma coisa que realmente marca. De todos que eu tenho, é a primeira que marcou muito mais. Por ser a primeira, e também uma história da própria Águas de Lindóia. Águas de Lindóia tem uma história, isso aí foi em 1997, que eu tive uma emoção maior, né? Em 96, quando foi o primeiro evento aqui em Águas de Lindóia, eu não consegui participar. Eu apenas vim, estive o dia inteiro e voltei, porque não tinha feito uma inscrição. E na época, nesse dia, eu estava com um filho e voltei. E ele percebeu que eu voltei um pouquinho chateado. E na viagem até Campinas, ele bateu no meu ombro e disse, o Carinha, é o tratamento que ele fazia. Carinha, não liga não. O ano que vem você vai voltar e você vai conquistar um prêmio. Em 97, eu voltei. Eu voltei em 97, mas eu não voltei mais com ele. No decorrer de 96 para 97, exatamente em 97, em agosto, eu vim perdê-lo em acidente de carro. E aquilo, a emoção me tomou, que após alguns meses, praticamente aí, muito pouco tempo, teve o evento de Águas de Lindóia. E, realmente, a emoção veio, porque nesse dia eu ganhei um prêmio. E nesse dia aí foi, para mim, a maior emoção. Eu lembrei aquelas palavras, o Carinha, o ano que vem você vai ser premiado. Nossa, mas é realmente, é uma história fantástica, emociona a gente, eu me emocionei aqui. Pessoal, antigo mobilismo é isso. Resumindo, antigo mobilismo é isso. É história, é paixão. E nós vamos agradecendo aqui pela sua participação no programa. O senhor Ferretti é uma pessoa simpaticíssima. Muitíssimo obrigado. E onde o Carinha tiver, com certeza, ele está muito feliz com o senhor. Obrigado, Jair. Obrigado a todos. Foi um prazer. E essa vontade de participar, de ser entrevistado, de bater esse papo com o Jair, não é de hoje. Faz muito tempo. Essa vontade de poder participar com os teus telespectadores, de ter um programa falando um pouquinho de Ferretti, Estudio Baker, e estar aí com um público enorme, né? Você tem aí uma grande participação, você tem aí um bocado de pontos, né? Então, eu só tenho que agradecer. Eu acabei realizando agora, em 2017, um dos sonhos meus também, de participar do programa do Jair. Obrigado, Jair. Imagina. Nós é que agradecemos, viu? Está com o senhor, realmente, que é uma pessoa fantástica. É muito bom. Vamos nos despedindo aqui. Muito obrigado, senhor Ferretti. E agora, de volta ao estúdio. Eu concordo com o Jair, viu? Você viu o que o Jair Bueno disse? Que quando se trata de Estudio Baker, não tem jeito. A gente lembra logo do senhor Ferretti. Porque, além de colecionador, ele conhece muito sobre esse carro. E a gente adorou a sua participação aqui, viu? E, além disso, que história bonita, né? Emociona a gente. É muito bom ouvir essas histórias aqui no nosso programa. Vamos ao celeiro? O que será que a gente conseguiu vasculhar e trazer para você? Sabe o quê? Se você aí está com um projeto especial, um projeto em andamento com seu auto antigo e precisa de um vidro bem específico, vale a pena assistir essa matéria, viu? A dica a seguir é super especial. Fique atento. Olá, amigos. Programa Direção Retro, hoje, no quadro Celeiro. Vamos falar de vidros. Pois é, aqui a gente faz amizade e informa o pessoal. Nós estamos aqui com o Luiz Carlos, da Raro Vidro. E, segundo o que me disseram aqui, ele já está no ramo há muitos anos e nós vamos saber um pouquinho. Olá, Luiz. Como vai? Tudo bom? Tudo tranquilo. Tudo na paz. Vamos falar um pouquinho desse ramo. Há quanto tempo você está no ramo? Porque agora ele se dedicou a vidro de automóveis antigos, mas nós vamos chegar lá. É, eu estou no ramo já há praticamente 40 anos. Comecei com vidro para carro, para residência, depois fui para blindado, ônibus, automóvel, caminhão e aí decidi montar a própria empresa para fazer só para carro antigo. Pois é, disseram aqui, viu? O Tiago, o Júnior, disse aqui que você já mexeu até com a parte de vidraçaria da caravela do Cabral. É, isso é maldade, né? Isso é maldade, mas já faz alguns anos. A gente está na estrada aí já há alguns anos, tentando aprender, né? Mas estamos já há bastante anos. Tem que aprender. Certo. Agora, especificamente falando dos vidros para automóveis antigos. Os vidros são vidros que você já tem pronto? Como é? Não, nós desenvolvemos o ferramental para cada vidro. Cada vidro tem o seu ferramental, ele é arquivado na empresa com o seu código embaixo. Nós temos hoje em torno de quase 5 mil ferramentais para vidros para carro antigo, específico para carro antigo. Mas ainda assim tem aquele caso de um vidro que os senhores nunca fabricaram? Sim, tem muito vidro. Hoje, agora mesmo na feira aqui, nós pegamos pelo menos uns 10 carros para desenvolver que nós não temos. E o nosso matrizeiro está todo dia trabalhando, fazendo uma nova matriz. Mas aí precisa de um vidro antigo para que isso seja desenvolvido ou não necessariamente? Não necessariamente. Nós fazemos através do vidro velho. Caso o cliente não tenha o vidro velho, nós vamos até o carro, tiramos o molde e fazemos o ferramental. Pois é, nesse tempo todo, com certeza, raro vidro. Com certeza, raro vidro é uma boa opção aí para você que está restaurando. E lembrando que os senhores estão em Bragança Paulista? Bragança Paulista. Na estrada de Itatiba, Bragança. Ok, quer deixar um contato? Contato arroba raro vidro ponto com ponto BR. Está vendo? Então é isso. Se você não anotou, ele vai falar de novo. E eu estou falando um pouquinho mais alto, porque estão os rucos dos motores. E realmente, evento de automóvel é assim, tem que rodar. Então, faça o contato novamente. Contato arroba raro vidro ponto com ponto BR. Tá bom. Muitíssimo obrigado. E agora, de volta ao estúdio. E aí, vocês viram? Gostaram? Quem sabe a empresa Raro Vidro não seja aí a solução do seu problema, né? Você que precisa de um vidro bem específico para o seu projeto de auto antigo. Bom, gente, agora eu quero chamar a sua atenção para o nosso site. Está em processo de reformulação. Tem muitas novidades vindo por aí. E é o melhor canal de comunicação. Porque ali você fica atento a tudo o que acontece no programa Direção Retro. E fica por dentro de tudo, viu? Anota o nosso site. Programadirecaorretro.com.br Eu espero a sua visita lá no nosso site também, viu? Aproveita que eu vou dar uma pausa rapidinho. E já pega o seu celular, seu smartphone aí. E dá uma vasculhada ali no site Direção Retro, viu? Programadirecaorretro.com.br Rápido intervalo e eu já volto. Há mais de 20 anos o mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil. Trabalhando sempre com as melhores marcas, a Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 41219292. Acesse belatintas.com.br Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Janguito, o rei dos acessórios, tudo para o seu automóvel. Artigos de tapeçaria, borrachas, carpetes, grades, lanternas e muito mais. Com estacionamento e atendimento personalizado. Avenida Barão de Mauá, mil oitocentos e vinte e sete, Mauá. Telefone 45141772. Olá amigos, e agora eu estou chegando com um recadinho especial de última hora que chegou aqui e eu vou passar para vocês. Você gosta de Interlagos, você está restaurando o Interlagos, esse veículo que se tornou raro, né? Pois é, você está tendo dificuldades em conseguir as peças, eu vou te dar um canal. Você vai falar com o Genaro no 0 operadora 6282702973 ou genaroantigos.gmail.com. Lá você vai conseguir maçanetas, cajados, dobradiças e uma infinidade de peças para Interlagos. Estamos de volta com o Direção Retro. Deu aquela pesquisada no nosso site? Se você não fez isso, ainda tem tempo, viu? Vamos ao fundo do baú? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho dos bastidores, de como funcionam as avaliações dentro de premiações de eventos de autos antigos. Você nunca parou para pensar nisso? Pois é, o Direção Retro pensou por você. Porque tem sempre as premiações. Como é que funciona? Os critérios, a premiação, os bastidores de tudo isso? É uma reportagem especial que a gente fez com o Arthur Vidal. Você vai adorar. Olá, amigos. Programa Direção Retro fazendo amigos e reencontrando amigos. Pois é, encontramos aqui com o Arthur Vidal, que é apaixonado por automóvel antigo, conhece muito do assunto e vamos trocar uma ideia. Como vai, Arthur? Tudo bom? Tudo bem. Como é que vai vocês? Graças a Deus, estamos na direção certa, porque estamos com vocês. Obrigado, obrigado. Bom, vamos falar de carro antigo. O Arthur, ele faz parte do Reumatismo Car Club, faz parte do Clube do Car Manguia, e também agora da organização do evento aqui. Vamos falar um pouquinho dessa parte da premiação, uma vez que ele é juiz aqui, viu? Tem uma responsabilidade grande, né? Como funciona? Eu faço parte de um grupo de juízes, né? Que é a comissão julgadora, que avalia o carro. Eu já estou nisso há três anos, o encontro depois que houve a mudança da organização do evento. Isso são aficionados que fazem um trabalho voluntário de avaliação de carros. Se divide por categoria, né? Categoria carros modificados, carros nacionais, carros importados. E sai um grupo de quatro pessoas avaliando o carro. O carro nacional, esse ano, nós avaliamos 65 carros. E com a Fusca foi uma outra turma, carros alemães, outra turma e assim por diante. Depois nós apresentamos uma planilha de avaliação, aonde os três juízes votam e vão para a direção geral e ela vai classificar para pontuação e classificação e premiação. Agora eu tenho uma perguntinha para fazer para ele aqui. Existe, eu acredito que exista, uma vez que o nível de carro aqui é um nível muito bom. Existe aquela dúvida, esse ou aquele? Existe, claro que existe. E nós temos aquela, a gente até brinca, diz vamos consultar os universitários. Quando a gente tem dúvida, nós ligamos para aquelas pessoas que entendem, para que a gente não cometa injustiça, né? Então existe uma pontuação, aonde o carro perde ponto e ganha ponto. Onde vai? O estufamento original, conservação, uma série de coisas. A história do carro, que é muito importante, porque esse é um encontro que olha a história. Aquele carro que tem uma história de família, que tem uma história até de fatalidades que ocorreram na família e que o carro permanece, esse carro tem uma pontuação a mais. Isso é importante, porque isso mexe com o ego do proprietário e com sentimentos, né? Eu realmente não sabia que era levado em consideração essa parte, é muito bacana, hein? Está vendo? Aqui no programa Direção Retro, a gente vai aprendendo, né? Agora, Reumatismo Car Club é um grupo de amigos? É, o Reumatismo Car Club é um clube que não precisa de estatutos, não precisa de presidente, não precisa de diretor, nada. Mas é um clube que funciona perfeitamente, de amigos, onde os homens trazem as suas mulheres, as mulheres são amigas, participam, e o nosso lema é viajar, nós gostamos de viajar, e preferencialmente para longe, com os nossos carrinhos. É, muito bacana, inclusive eles frequentam também o encontro da Fundação Santo André, né? Que não ia deixar de vender o nosso peixe, né? Isso, temos inclusive um espaço reservado lá, de honra lá dos nossos carros, né? Bom, agora o Carmanguia Clube. O Carmanguia Clube, esse clube foi fundado pelo Henrique Erwine, de saudosa memória, há três anos ele faleceu, e deixou todo o acervo, nós assumimos, ele quando morreu deixou a diretoria que iria assumir, nós estamos lá esse tempo todo, hoje nós temos uma sede própria, nós temos material de literatura, de vídeo, é um clube que funciona, esse é um clube legalizado, e está à disposição. Eu, inclusive, sugiro que posteriormente vocês façam uma reportagem lá no clube, para ver o acervo que o Henrique deixou. Ah, e nós vamos aceitar esse convite, e assim que possível, nós vamos mostrar essa matéria. Agora, você também é um apaixonado por automóveis antigos, e por Gordini. Isso, eu, Gordini, eu, Romano, eu e muitos outros por Gordini, né? Eu tenho um Gordini 4, que é um 68, eu tenho um Dolphine 62, e tem um Teimoso cinza, que é 65. Mas hoje, hoje o senhor está aqui com o Caramanguia. Hoje eu vim com o Caramanguia TC. Muito bem, nós vamos pedindo aí para o Jorge Vilar, que mostra as imagens do Caramanguia TC. Enfim, vocês costumam viajar bastante, né? Viajamos bastante. A nossa última longa viagem, nós fomos a Bento do Sul, São Bento do Sul, né? No Rio Grande do Sul, e foram 1.200 quilômetros para ir, 1.200 para voltar aproximadamente. Mas no caso foi com o Gordini, não? No Romano foi com o Gordini, eu fui com o Caramanguia. Mas tinha outros carros, foi um Fiat 147, e assim vai. Aí nós temos um lema, nós saímos em comboio, se um quebrar todos param, e assim vai. Aí a coisa, o ambiente é o melhor possível. É muito, muito, muito bacana mesmo, viu? Nós vamos aqui parabenizando o senhor por todas as atividades, né? Dentro do antigo mobilismo, né? Como vocês veem aí, o Caramanguia TC está exposto aqui. Que ano é esse Caramanguia? Esse é um 73, esse carro, ele é um dos primeiros carros genuinamente brasileiros, o desenho é brasileiro, só existe no Brasil. Daí a dificuldade de encontrar peças e tudo isso, porque sofazinho aqui já foi descontinuado há muito tempo, né? Mas ainda assim, o antigo mobilista gosta e continua com o carro, né? Isso é, claro, claro. Ok, então, vou agradecendo aqui ao Arthur, e voltamos ao estúdio. Gente, realmente, o Arthur conhece muito do assunto, né? Então é bom pra gente também saber como é que funcionam os bastidores dessas premiações. E olha, Arthur, fique atento, viu? A gente vai aceitar, nós já aceitamos, toda a direção do Direção Retro aceitou o desafio e a sugestão de fazermos uma reportagem, uma matéria super especial da Caramanguia Clube. A gente agradece a sua participação aqui, viu? Bom, gente, Direção Retro está chegando ao fim, que peninha, mais um programa que se foi, mas foi tão bom, né? Se você gosta tanto de carros antigos e do nosso programa, você pode ficar ligadinho com a gente durante toda a semana, viu? É só você acessar a nossa fanpage, facebook.com barra Direção Retro. Assista todos os nossos vídeos no YouTube, viu? youtube.com barra Direção Retro. Acesse o nosso site que tem novidades por aí, viu? Reformulado, bonito, especialmente pra você. É programadirecaorretro.com.br. Olha, eu quero aqui avisar você que é da cidade de Guarulhos que nós estamos aí em Guarulhos, viu? TV Guarulhos é canal 3 da NET Guarulhos. Estamos na TV Alfa, canal 5 da NET pra cidade de Botucatu. Que gostoso! Estamos também em Salvador, na Bahia, pela TV RBC Salvador, canal 6 da Operadora Sim. No próximo programa, eu falo as outras emissoras porque são várias, tá bom? Mas fica ligadinho com a gente nas redes sociais. Gente, estou indo embora. Um grande beijo. Já estou com saudade de vocês. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Meu carro é antigo E é um problema Todo mundo olha assustado Não devo pra ninguém Tá velho, mas tá pago O freio não funciona Mas eu me garanto E aí